Olá, bom dia. O museu em homenagem ao ex-jogador Pelé vai ser inaugurado hoje em Santos, no estado de São Paulo. O acervo tem mais de 2.500 peças e fica no bairro do Valongo, região central da cidade. O repórter Leonardo Meira traz as informações ao vivo de Santos. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Malu. O Museu Pelé vai ser inaugurado daqui a pouco aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo. E a cerimônia vai contar com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer. O museu fica num antigo casarão na área portuária aqui da cidade. Esse casarão foi restaurado e, além do museu, agora também conta com cafeteria, bar, lojas e também galeria de arte. O acervo é composto por cerca de 2.300 peças aí, que contam um pouco da vida do Rei Pelé, esse grande ídolo do futebol mundial. E, além das obras pessoais, também tem uma tecnologia interativa com os visitantes. O investimento é de quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo, por meio do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAN. A estimativa da Prefeitura de Santos é que o museu receba, todos os anos, cerca de 1 milhão e meio de visitantes. Além de autoridades, também tem grandes ídolos do futebol brasileiro presentes aqui na cerimônia. Malu, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. E daqui a pouco a gente volta, então, ao vivo com a inauguração do Museu Pelé em Santos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí